Vestes e joias, onde mora a questão? 1ª de Paulo Timóteo 2,9 e 1ª de Pedro 3,3 Proíbem as mulheres cristãs de usarem joias, brincos, gargantilhas, correntes? Proíbem! No vídeo anterior nós mostramos que Deuteronômio 22,5 Não proíbem as mulheres de usarem calças ou bermudas ou coisa do gênero E neste iremos mostrar que 1ª de Paulo Timóteo 2,9 e 1ª de Pedro 3,3 Também não proíbem as mulheres de usarem joias ou ouro Muito pelo contrário, os textos garantem que as mulheres da igreja primitiva usavam esses aparatos 1ª Timóteo 2,9 Que do mesmo modo as mulheres em traje honesto, se atavi, com poder e modéstia Não com trança, não com ouros, nem pelos, nem vestidos preciosos Outras versões dizem, nem com postura de vestidos Mas com boas ordens O que é que se tem aí? Uma proibição de usar joias ou ouro? Não! O que se tem aí é um não semântico Infelizmente, supostos santos que querem mostrar santidade no estereótipo Mas o interior é podre, é cheio de traição, é cheio de covardia, é cheio de rebeldia Estes usam o estereótipo para mostrar uma santidade que não existe de fato São serpulcros calhados, como Jesus falou E por incrível que pareça São péssimos intérpretes Não conhecem Bíblia São inimigos do estudo teológico Quando na verdade interpretar a Bíblia eles não poderiam Na verdade os intérpretes da Bíblia são os mestres A Bíblia diz que na igreja em Antioquia havia mestres Eram os mestres que interpretavam E para ser mestre precisa estudar Deus deu uso para pastores, doutores, evangelistas Pastores e mestres E estes mestres da igreja Que eram pastores e mestres Eram os que interpretavam o texto sagrado Primeiro de Paulo Timóteo 2,9 Observe que o texto começa assim Que do mesmo modo as mulheres Em traje honesto se atavim Quais trajes? Que do mesmo modo E se que do mesmo modo Você tem aí uma conexão com o versículo anterior Sermenêutica, contexto imediato Versículo anterior Quero que os homens olhem em todo lugar Sem ira e sem contenda E que do mesmo modo as mulheres se atavim Em trajes honestos Qual traje honesto? Sem ira e sem contenda Do mesmo modo dos homens Sem ira e sem contenda Mas com boas obras Aí Dentro de uma De um parênteses De uma argumentação parentética Tem um não semântico O que é o não semântico? Que os homens olhem em todo lugar Em todo lugar Sem ira e sem contenda Que do mesmo modo as mulheres se atavim Em trajes honestos Do mesmo modo Ou seja, da mesma maneira dos homens Ou seja, com boas obras Não com ouro Nem pérolos Nem vestidos preciosos Mas com boas obras Observe que esse não É um não semântico Paulo está dizendo Olha, mulheres Vocês se atavim Com trajes honestos Quais trajes honestos? Pudor e modéstia E sem ira e sem contenda Do mesmo modo dos homens Então Esses trajes Que as mulheres Deveriam se portar Eram trajes Interiores Quando Paulo diz Não com ouro Aí você tem um não semântico Isto é Não priorizando O estereótipo Eu vou deixar isso mais claro Vou deixar Pedro Esclarecer isso melhor Para que você não fique dizendo Ah, pastor Semântica Semântica Para que essa enrolação toda? Estou com meu livro Vestas e Joias Onde mora? A questão Página 27 Pedro e Paulo José Ferreira de Andrade Vestas e Joias Onde mora a questão Um livro escrito Em 2012 Por mim Em concordância hermenêutica textual A interpretação apresentada Pelo autor deste livro Coaduna-se a harmonia Entre os apóstolos dos gentios E o da circuncisão Entre o apóstolo dos gentios E o da circuncisão Entre Pedro e Paulo Veja bem É O enfeite delas Pedro Pedro Primeiro de Pedro 3.3 Para você entender Pedro e Paulo Que estão usando de semântica O enfeite delas Não seja o exterior Do frisado dos cabelos Do uso de joias de ouro E na compostura de vestes Atente bem o leitor Que assim como Paulo Pedro contrasta o exterior Com a castidade interior Exterior não é comparado Com o exterior Ou seja Pedro não está falando Tipo de vestes Com outros tipos de vestes Mas tipos de vestes Com o homem interior Com o homem interior Olha o contraste aí Então ele não está Apresentando Uma normatização Para quais tipos de vestes Deveriam ser É Usadas Ou usado Pelas mulheres cristãs É Quando diz o enfeite delas Não seja o exterior Não está proibido nada Mas dando ênfase A prioridade no espírito A do corpo Mais uma vez Nós temos o não semântico Ou seja Priorizando o espírito Ao corpo Ao invés de você priorizar O exterior Que é joias Ouro Aparato de vestes Prioriza o interior Olha o exemplo Para você entender Desse não Não seja Aqui é um não semântico Vou dar um exemplo aqui Está no livro Quando você diz Não seja o teu carro A razão da tua fé Mas o teu amor A Deus e ao próximo Essa pessoa Não está proibido Ninguém de possuir um carro Pelo contrário Está afirmando justamente Que a tal possui Um carro E que o tal Veículo Não deve ser A razão De sua fé Quando eu falo Não seja o teu paletó Caro Nem a tua gravata A razão Da tua pregação Mas uma vida De oração E a leitura da palavra Eu não estou proibindo De você De usar um paletó Caro De usar um paletó Bonito Ou uma gravata Não Pelo contrário Eu estou dizendo Justamente Que você possui paletó Que você possui gravata Mas que não seja Ele A razão Da tua fé Ou seja Os trajes Das mulheres Não sejam O frisado Cabelo Aparato De joias Mas Mas No homem Interior Como Sara Que chamava Abraão De senhor Você está entendendo? O que é que Pedro Está dizendo? Pedro está dizendo justamente Não seja mulher O teu exterior O teu exterior É Aparato de joias Compostura de vestidos O teu exterior É ouro Mas não seja o teu exterior Mulher Seja O espírito manso Interior Ou seja Ganha o teu marido Não com joias Não com ouro Não com pérolas Mas Com boas obras Com mansidão Ou seja Joia, ouro e pérolas Fazem parte da tua vida exterior Mulher Assim queridos O que Paulo e Pedro Estão dizendo É justamente Que as mulheres Cristãs Usavam Joia Ouro Vestidos preciosos E tranças nos cabelos Agora Não seja Isto A causa Da vossa profissão De fé Isso é o exterior De vocês Entende isso? Não seja o teu carro A razão da tua fé Mas o teu temor a Deus Ou seja Você possui um carro E pode possuir E pode possuir Pode continuar com o teu carro Mas não seja ele A razão da tua fé Não seja o teu paletó Bonito A razão da tua pregação Eu estou proibindo Você usar paletó Não Estou dizendo Que você tem um paletó E pode tê-lo Pode possuí-lo Mas não seja ele A razão da tua pregação Mais oração Ou seja Não seja O exterior Compostura de vestidos Mas o interior Um espírito manso Diante de Deus Como Sara Que chamava Abraão de Senhor Eu estou proibindo Ela de usar Aparato de vestido E joias Não Estou dizendo Que justamente Que elas usam E podem usar Mas que isso Não seja A causa De você Querer ganhar O seu marido Ganha o seu marido Com humildade Como se não Consegue ter esperança Assim Paulo Timóteo Não semântico Não semântico Não semântico Não tem proibição Nenhuma ali Pelo contrário Os textos Estão dizendo Que o exterior Das mulheres cristãs Era isto Joias Ouro Compostura de vestidos Brincos Pulseiras É isso Agora que isso Não fosse usado Para ganhar os maridos Nem para mostrar Que elas são crentes Porque possuem Essas Belezas Mas A humildade A mansidão O pudor E modéstia Sem ira Sem contenda Com o espírito De mansidão Pedro e Paulo Não tem proibição aí Se tiver Quando eu digo Não seja o teu carro A razão da tua fé Eu estou dizendo Que você não pode Possuir o carro Não seja o teu paletó A razão da tua pregação Eu estou dizendo Que você não está Você não pode usar paletó Não Isso é um não semântico Eu estou dizendo Você usa paletó Mas não seja ele Aqui é um não semântico O contexto é Prioridade Priorize o interior E não o exterior O exterior é tudo isso E glória a Deus Mas não deixe tudo isso Moldar Nortear A tua vida Que Deus abençoe Não exige proibição De uso de joias E de ouro Em 1 Timóteo 2.9 Nem em 1 Pedro 3.3 O que existe São analfabetos funcionais Querendo pousar De intérprete E carregando Os incaldos Após si Com falsas Santidades Na verdade Estão adulterando A palavra de Deus Fujam Dictos 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 Fim Fim Dictos Em 1 Timóteo 2.9